Salve salve meu povo, sejam todos bem-vindos, está começando agora mais uma oferta de ônibus à venda aqui no nosso canal para você que está em busca daquele tão sonhado buscar mais antigo, então vem comigo nesta terça-feira, dia 8 de agosto de 2023 este aqui é um Buscar Jumbus 360, veículo ano e modelo 1997, sobre o chassi é o Mercedes-Benz O400 RSD trocadão de respeito, chassi 6x2, veículo com pneus em ótimo estado de conservação, segundo aqui o próprio anunciante possui janelas de correr, porta dianteira, lateral do lado do motorista, tudo ok, sem nenhum dano e aparentemente a gente pode ver aqui na foto, veículo na parte traseira também, tudo ok, lanternas originais e também possui aí as placas já no padrão Mercosul, outra foto lateral da porta de entrada, veículo ISO de lata sem qualquer detalhe para a gente aqui destacar, detalhes graves e também na parte interna ali da cabine olha só, painel completinho, volante original Mercedes-Benz, todo no carpete, câmbio manual veículo cabinado, detalhe também da parte interna, veículo com banheiro, ar-condicionado, TV, porta pacote mesmo com janelas de correr, possui ar-condicionado que está funcionando, segundo a própria anunciante então, veículo na configuração executiva de 50 lugares então, sem perder tempo, vamos conferir o preço desta super máquina que é de 65 mil reais, pessoal, veículo está lá em Paraná Poema quem quiser entrar em contato, é só clicar no link que está na descrição do nosso vídeo assim você negocia diretamente com a anunciante de mais esta super máquina você acabou de ver aqui no nosso canal e caso você clique no link e não abra é porque o veículo já foi vendido e assim o anúncio removido então, todo cuidado é pouco na hora de negociar com esses anúncios de internet já vai comentando aqui abaixo o que você achou de mais esta oferta este buscasão de um bus 360, veículo ano 1997 sobre o chassi Mercedes-Benz, é o O400 RSD motor traseiro de 354 cavalos, câmbio manual um veículo aí, completinho, ponto para a sua empresa um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aqui no nosso canal e aí